Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão Estrategista. Hoje para comentar o IPO da AERES, que ainda está em uma fase meio preliminar ali, a gente ainda não sabe muito bem se vai para frente ou não, mas como está chegando e começando o terceiro trimestre, carro, claramente tinha que ter um carro, está começando o terceiro trimestre, a gente tem algumas análises ainda começando a engatar o terceiro trimestre, e aí a gente tem o IPO, esse daqui como uma possibilidade de análise. Nesse momento a gente veio do lado a faixa indicativa, na sequência já vem a captação, então a captação primariamente, em grande parte primária, a empresa, quero fazer uma introdução aqui, porque a análise é bem trivial, então vamos gastar um tempinho só entendendo o que é. Fabricante de passos, para aerogerador, então aquela pá que tem naquele, vamos chamar de cataventozinho no gerador ali de energia eólica, eles fazem justamente a produção, a fabricação daquelas passos, tem aí 10 anos de operação, então a empresa que tem uma história bem recente, tem duas unidades industriais, capacidade ali de produção de um pouco mais de 4 mil pás, a partir de 2020, nessas duas fábricas, 2 mil pás, desculpa pela quantidade de carro, agora eles avacalharam, 2 mil pás para geração de energia eólica produzidas ali durante 2019, então a produção está a mais ou menos 50%, imagino, da utilização da capacidade instalada, e a fábrica é localizada no Ceará, onde eles têm ali a proximidade com a região portuária, o que favorece a exportação, que foi um dos pontos mais desenvolvidos ali a partir de 2018, e também fica muito próximo de 50% da capacidade eólica instalada no Brasil, que é justamente naquela região Nordeste, e com isso eles têm ali uma melhoria, uma vantagem operacional no curso de logística, e por aí vai, então acaba sendo positivo para a empresa, de acordo com a McKinsey, a gente tem ali o market share no Brasil deles 69%, então eles são o maior player aqui no Brasil, e tem uma expectativa de alcance de market share no planeta de 8% nos próximos períodos, isso desconsiderando o mercado chinês, a título pura e simplesmente de curiosidade, da atuação para o contrato de fornecimento com volume anual mínimo de demanda de peças ali de paz, causa aí para eles, gera para eles uma previsibilidade da receita, o que é super positivo, você tem algum nível de previsibilidade do seu faturamento, não da operação em si, mas do faturamento, aí na tela eu coloco o backlog em unidade, só para ter uma noção do quanto ele já tem contratado de venda, então a gente vê que ele tem uma quantidade considerável já contratado de venda, e a receita para o cliente também, para quem quiser pausar, justamente para entender quem são os principais clientes, a gente vê que tem um aumento consistente ali no número de clientes, mas é algo ainda que conta com poucos clientes, clientes importantes como a Wegg, por exemplo, mas poucos clientes, vale lembrar que a absoluta maior parte do faturamento vem justamente da venda de paz e não da prestação de serviço, que poderia ser algo interessante para a diversificação da operação, ter uma parte maior de prestação de serviço, não é o caso ainda como a gente pode ver na tela, eu vejo a análise do investimento, como eu falei antes, como trivial, isso porque o ativo aqui é focado em uma parte extremamente específica de uma parte da indústria de energia, então é bem nicho, 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 que é a fabricação da pá para a energia eólica, é para aquilo ali que tem uso e ponto, eu não vejo como um processo de grande complexidade quando a gente compara com outras atividades industriais de bens de capital, isso daí dá para usar como exemplo que vai liberar o resultado amanhã, a Romy, que tem ali o que eles fabricam, o maquinário que eles fabricam é muito mais complexo do que pura e simplesmente a pá para encaixar naquele catavento gigante que pega energia eólica, então a complexidade aqui de produção é muito menor, e isso daí a gente vê refletido no operacional, a margem, tanto líquida quanto ebítida, não são negativas, são margens positivas, não são margens ruins, mas são inconsistentes, e esse resultado que a gente vê na tela para 2018 e 2019 vale também para 2017, eu não fiquei pegando e postando o resultado também com 2017, porque eu acho que não é esse o ponto, e isso porque a gente tem nessa operação de menor complexidade, o grande definidor da operação ali, das margens da operação é o custo do produto vendido, e é composto em sua absoluta maior parte por mão de obra e matéria-prima, eu boto aí na tela 2018 e 2019 para exemplificar isso, ambos com preços dados pelo equilíbrio de mercado, tanto mão de obra quanto matéria-prima, que não dependem da empresa, e aí levando então por conseguinte os resultados a serem o quê? Frutos de fatores externos do controle da empresa, fora do controle da empresa, de forma que eu não tenho interesse em uma operação sem o controle básico dos insumos do próprio sucesso dela, então a empresa aqui fica meio que refém de equilíbrio de mercado que vai dar o preço final de mão de obra, a gente viu que oscilou bastante nos números de 2018 para 2019, e fica também refém da oscilação de preço da matéria-prima utilizada na operação, e isso daí acaba definindo a margem que ela vai ter, tanto líquida quanto ebítida, e isso daí na minha cabeça pelo menos é muito negativo, no sentido de que eu fico dependente de condições de mercado para saber como eu vou operar, o que reduz violentamente a minha previsibilidade da operação. Além disso, com o capital jogado a mercado sendo, na melhor das hipóteses, 31%, que vai ficar de free float, eu vejo ali como clara a possibilidade disso daqui virar um ativo de nicho, onde o volume financeiro negociado diário é muito pequeno, o que pode justamente se tornar rapidamente um investimento muito mais especulativo do que efetivamente para compor carteira, para pensar no médio e longo prazo. A diluição de 81% nesse IPO não ajuda muito, se não me engano 81,40%, mas não ajuda muito, é uma diluição um pouco forte, especialmente para uma operação mais clean, mais simples dessa forma, e a gente vê aí na tela a destinação dos recursos, nesse ponto da análise apenas para matar a curiosidade, e é padrão para uma operação industrial, o nível ali de destinação de recursos que eles têm, os três pontos, é bem padrão, nada muito inovador, nem nada disso. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, acho que eu deixei bem claro o porquê, da dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não vejo nenhum problema de receber direct message, respondo tudo, sem qualquer problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o primeiro detalhe, até a próxima análise.